Brimblom Todo mundo contente, uma estrela brilhar O amor é o presente, mais lindo que há Quero ver todo mundo brincando feliz Se abraçando e cantando a cantiga que diz É Natal, todo mundo é irmão É Natal dentro do coração Tudo de bom pra você e pra mim Que alegria nunca mais chegue ao fim É Natal, todo mundo é irmão É Natal dentro do coração Tudo de bom pra você e pra mim Que alegria nunca mais chegue ao fim Brimblom, 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 Brimblom Vai chegar Papai Noel Brimblom, 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 Brimblom Brimblom, Brimblom, Brimblom Brimblom, Brimblom, bate o sino de Belém Brimblom, Brimblom, faz o coração também Brimblom, Brimblom, vai chegar Papai Noel Brimblom, 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 brimblom Brimblom, Brimblombom, pelas nuvens lá no céu Todo mundo contente a cantiga que diz É Natal, todo mundo é irmão É Natal dentro do coração Tudo de bom pra você e pra mim Que alegria nunca mais chegue ao fim É Natal, todo mundo é irmão É Natal dentro do coração Tudo de bom pra você e pra mim Que alegria nunca mais chegue ao fim Brincou, 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 brincou Vai chegar Papai Noel Brincou, 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 brincou Pelas nuvens lá no céu Brincou, 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 brincou Vai chegar Papai Noel Brincou, 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 brincou Pelas nuvens lá no céu Brincou, 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 brincou Vai chegar Papai Noel Brincou, 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 brincou Pelas nuvens lá no céu Brincou, 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 brincou Vai chegar Papai Noel Brincou, brincou, brincou